Ô carioca! Ô carioca! Carioca! Conheço as esquinas, vi gente morrer Deixa eu viver, minha música alta Deixa eu viver, Jesus na causa Amigos na casa, faz valer, ok, ok Já bom, já ruim, eu faço valer São lutas, plens, guerras, reis, burras Faz valer uma ideia, gang Marcas de batom, pago a vista, esquece a vida Então, irmão, deixa eu viver Nego véi, vem de ser que vê Cristus em sereia, sei, previsto, sei Louco, fudido, sei, não conta com isso, man Sei como lidar com isso, man É meu trampo, rola o peixe, o piso cola comigo, véi Maldade é ninguém Onde eu tô, tem os irmão As gata também Fumando um bom Tem uns deprentes, patrão Santo não tem porquê Não é ficção To be a favela flor Minha donzela tem trança na go Dançando é sensacional Vê se a favela flor É Deus quem zela a fé a vera É o fim das vielas de cantar To be a favela flor Minha donzela tem trança na go Dançando é sensacional Desse a favela flor Desse a favela flor É Deus quem zela a fé a vera É o fim das vielas de cantar Mil missões, verdades em mil versões Um pensamento bom Guia nas multidoras cegas Nem suas razões Promessas Seria uma expressão E o pé no chão Me manqueçam É a meta Ao mais me promoção Gente que veste Na TV controla A mente não processa Contemplar o pédio Lá fora O tempo fecha Eu não tô nessa Porque bom Foi Jesus A gente faz nosso papel A prova vem do que eu fui Faz o seu papel A cota eu corro Que atribui Bom malandro Tu vem na Babel Atrasar ninguém Já contribui Malandro bom Conclui ninguém Pra forçar o céu Maldade em ninguém Onde eu tô Tem os irmão As gata também Formando um bom Três do bem Três patrão Santo não tem porquê Não é ficção Tu be a favela flow Minha donzela tem Trançar na cor Dançando é sensacional Nesse a favela flow É deus quem zela Fé a velha Eu vi das fielas de Dantal Tu be a favela flow Minha donzela tem Trançar na cor Dançando é sensacional Nesse a favela flow É deus quem zela Fé a velha Eu vi das fielas Tchau, tchau.